Música Entendo que cultura e educação tem que estar juntas, por isso que nós ficamos na literatura da educação, fizemos parte desse processo cultural mais amplo, coisa que a Secretaria de Educação, no momento, não está entendendo. Acha que a barca dos livros faz cultura e não faz educação. É tão em verdade essas palavras que nós estamos aqui, nesse apoio, à comunidade de Florela Poitana, que isso aqui não é o São Bofrindo do Campeche, para dizer que a educação se faz no processo cultural como o homem se faz na cultura. Thelma, você já trabalhou na prefeitura e foi responsável, inclusive, pela criação desse espaço cultural dentro da prefeitura. Conta um pouco pra gente. Eu fui secretária de Educação no tempo que o Edson Andrini foi prefeito. A estrutura da Secretaria de Educação é toda dentro do processo cultural, porque já entendia naquele ano, veja, 1986, 1985. Quer dizer, um secretário hoje não entende que a educação se faz no interior do processo cultural. Ele está dentro de uma estrutura administrativa cujo mote principal é o processo cultural mais amplo. Se não se fizer assim, a educação não sai, minha gente. É verdade ou não é? É verdade. Quer dizer, os dirigentes da educação têm que entender um pouco mais de cultura. E o que é exatamente o projeto Barca dos Livros? O projeto Barca dos Livros é um projeto de leitura, de criação de novos leitores e de efetivação de uma proposta cultural mais ampla dentro da lagoa, que é um espaço que tem água, porque tem um barco que vai sair para todas as comunidades que não têm acesso a bibliotecas, não têm acesso a livros. E esse projeto que é a última parte do projeto, quer dizer, hoje tem um porto, que é a barca dos salinos em frente ao Trapiche, mas termina esse projeto com a efetivação de um barco cultural, de leitura. Quer dizer, são várias atividades culturais, mas a principal é a leitura. Obrigado. 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 Obrigado.